Vinícius de Moraes deu uma força no início da carreira, não foi, lá em Belo Horizonte? Foi. A minha relação com o Vinícius, ela é uma catapulta. Ela é que me fez seguir. Eu o conheci na casa de um amigo, na casa de um amigo meu, que ele ficava lá. E ele descobriu que eu tocava as coisas do Baden exatamente igual ao Baden, que eu tirava do disco, né? Tirava do disco, igualzinho, assim. E o Baden não era muito chegado a avião nessa época, entendeu? Então, de vez em quando, ele não ia. Aí eu cheguei e fiz uns seis shows com ele lá. Substituindo o Baden? Substituindo o Baden. Que incrível! E eu tive a honra, isso é uma honra e uma vergonha, de ter um show em que eu estava já no palco para fazer e o Baden chegou. Então, ficou eu, ficava feio me tirar do palco, né? O Baden ficou com o Baden de violão do lado e eu do outro. Como é que foi esse show, vocês dois tocando juntos no palco com o Vinícius? Quem tocou o quê? Porque você fazia as partes do Baden. Foi um show específico que eu tinha treinado. Eu tinha arrumado uns cantores, nove cantores, entendeu? Para fazer um coro. Era o Vinícius com o uísque dele, né? Eu no violão e nove cantores cantando as coisas juntos. Eu fiz uns vocais e tal, essa coisa toda. E ele batizou de bossa nove. O Baden não ia. Aí ele foi, resolveu ir. Não teve dúvida. Aí sentou de um lado, bossa nove atrás, eu do outro. E nós tocamos juntos. Quer dizer, na realidade, eu não fiquei nem um pouco tímido. Nada, nada. Não fiquei. Não me pergunte como não fiquei, mas não fiquei. Entendeu? Eu estava ali por uma razão e toquei. E ficou muito lindo, cara. Ficou muito bonito o show. E não tem um registro. Eu tenho só as críticas do jornal disso. É incrível, né? Mas é uma passagem na minha vida importante. Depois de uma dessa, você tem que seguir. Aí a questão é essa. Co-coa-cu. O que você está fazendo? Nada. Co-coa-cu. O que você está falando? Isso. É o co-coa-cu. O que é co-coa-cu? Comente, compartilhe, curta. Quer fazer comigo? Tá bom. Co-coa-cu. 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 E a gente fica repetindo isso para sempre. Obrigado.